O senador Jorge Seyf. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senador Magno. Boa tarde, general. Boa tarde, senhores advogados. General, sou filho de militar. Cresci com uma foto do meu pai enquanto servia as Forças Armadas. Toda vez que eu ia tomar um esporro, um safanão, um puxão de orelha, quando eu levantava da minha cama, não arrumava a minha cama, meu pai, tu vai servir o exército, tu vai virar homem, tu vai ter responsabilidade. Uma criança que te levanta da cama tem que arrumar a cama. Então, na minha cabeça, general, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que eu sou cristão, e a quarta pessoa da trindade, Forças Armadas Brasileiras, e eu não estou exagerando ao senhor, endeusava as Forças Armadas porque fui criado, sempre que meu pai me dava lição de moral, sempre me dava esporro, citava a bendita das Forças Armadas como entidade, Jesus é o santo dos santos, mas vocês eram, né, meu pai, era aquele cara duríssimo, correto, não aceitava mentira, não aceitava brincadeira na mesa, se falava um palavrão, tomava-lhe outro esporro, se não chamava um senhor, uma senhora se chamasse de você, era esporro. Assim que eu fui criado, com uma visão das Forças Armadas de profundo respeito, e eu agora vendo uma pesquisa, se eu não me engano, 2020 a 2022, que não era só comigo, não. A entidade com mais respeito no Brasil se chamava Exército Brasileiro, que, lógico, das Forças é a que se sobressai. E eu tenho muita tristeza no que eu vou falar para o senhor agora. Até porque eu tenho um pai militar, o senhor está com a farda da gloriosa, glorioso Exército Brasileiro, o senhor é mais velho do que eu, o que eu, por minha natureza, minha educação e minha religião, devo e sempre vou lhe respeitar, mas por onde eu tenho passado e utilizado a minha primeira prerrogativa enquanto parlamentar, é lembrando a todos que hoje somos governados por um ladrão, que isso aí ninguém tu dúvida, né? Pode falar a porcaria que quiser. Ladrão é ladrão. E cito o senhor e agora coloco as Forças Armadas de lado, porque as pessoas são uma coisa e as Forças são outras. E chamado o senhor, falo com vergonha nos seus olhos, sou homem como o senhor, sou pai como o senhor, sou brasileiro como o senhor e amo as Forças Armadas como o senhor. De covarde. E vou lhe explicar o porquê. O senhor tem coragem agora de chamar essas pessoas que clamavam por vocês, clamavam por justiça, de criminosos, general? Houve os atos do dia 8, as pessoas, algumas delas, retornaram para a praça, houve uma ordem judicial do Supremo Tribunal Federal, o Exército nessa ordem recebeu a incumbência de auxiliar as Forças de Segurança Pública na desmontagem, na desocupação, desmontagem, prisão em flagrante das pessoas e condução por parte da Secretaria de Segurança Pública para a triagem. Ontem, houve na Câmara dos Deputados uma audiência pública e um dos advogados mencionou ele foi levado para a triagem. Os ônibus destes lá, eles foram levados para a triagem. Eu quero repetir para o senhor, o senhor é um covarde e o senhor presta continência para comunista e o senhor hoje serve a um ladrão e o senhor traiu o seu povo. O senhor tinha todas as condições de desmobilizar os acampamentos. Não fez para deixar depois Flávio Dino, como vocês não desmobilizaram, mas depois que virou governo para adular esse governo de ladrão, de desgraçados que arruinaram o nosso país e vão arruinar de novo, o senhor encaminha senhoras, senhores, famílias e crianças para serem presos e agora terem pena general covarde. Senador, 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 eu vou lhe interromper e é a segunda vez que o senhor ofende aqui o depoente, isso não é razoável, eu vou pedir para que a taquigrafia retire essas ofensas do texto. Passa a palavra ao próximo... Três minutos e meio, três minutos e meio. Três minutos e meio. Três minutos e meio. Ele encerrou a conversa, pelo que eu entendi. Então pode concluir, senador, mas por favor, eu peço que o senhor não ofenda mais o depoente. Eu quero que o senhor conviva daqui para o resto dos seus dias com a imagem do 7 de setembro desse ano. No ano passado, um milhão de pessoas prestando continência, levantando a nossa bandeira, enquanto os que estão aqui cospem na bandeira que o senhor fez juramento. tocam fogo, pisoteiam. Quero que o senhor conviva com isso. Que os senhores, que a esquerda, que destruiu a imagem dos senhores durante todos esses anos, agora, hoje aqui, um chamou o senhor de golpista. Lula não é presidente? Como é que o senhor é golpista? Ah, eu preciso te defender também. Se o senhor é golpista, quem tinha que estar no poder é o senhor, ou sei lá, algum general, mas aqui, para o senhor ver, infelizmente, que vocês, mais uma vez, por falta de coragem para não lhe ofender, escolheram o lado errado. E o TSE, que os senhores, e falo agora como instituição, recomendaram várias coisas para ter mais segurança na nossa eleição, ignoraram solenemente o grande exército brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Passa a palavra, agora sim, ao próximo morador inscrito, o deputado André Fernandes. Obrigado, senhor presidente. eu vou pegar um gancho aqui na fala do senador safe, porque ele fez uma pergunta e não houve a resposta, e a gente queria ouvir essa resposta. O senhor hoje chamaria aquelas pessoas do que o senhor chamou na CPI do Distrito Federal? Sim ou não? Deputado André Fernandes, boa tarde. Eu não vou emitir juízo de valor sobre aquelas pessoas. Não, estou perguntando se o senhor repetiria o termo que usou para os manifestantes. As pessoas foram levadas para a triagem? A gente sabe da história, general. O senhor está aqui porque a gente sabe de toda a história. Por isso está acontecendo na CPMI. Só estou perguntando se o senhor, hoje, vendo essas pessoas que estavam lá aclamando pelo Exército Brasileiro, e o senhor repetiu a fala do Lula na CPI do Distrito Federal. E eu só gostaria de saber, hoje o senhor ainda repetiria essa frase? Sim ou não? As pessoas que estavam no acampamento até o dia 6, e eu estou fazendo questão de deixar isso bem claro, no dia 6 o acampamento estava desmobilizado, eram diferentes das pessoas que chegaram nos ônibus no dia 7. E as pessoas que estavam no acampamento no dia 8, em sua maioria... Tudo bem, general. Já entendi então que o senhor não vai responder, então eu não vou nem gastar o meu tempo. O senhor falou no começo da fala que foi um sucesso o que aconteceu no 9 de janeiro, que conseguiu ali tirar quase 2 mil pessoas sem acontecer nenhum incidente, não houve uma negativa. Como é que isso foi feito? Isso foi feito com negociação, uma operação muito bem planejada, uma operação muito bem executada pela polícia militar com auxílio do exército, a negociação conduzida por 3 militares da polícia militar, 2 homens e 1 mulher, que conduziram a negociação explicando o tempo tudo o que ia acontecer, as pessoas embarcaram nos ônibus e foram conduzidas para a triagem. As pessoas estavam entrando no ônibus cientes de que passariam aproximadamente 3 dias em um local que mais parecia um campo de concentração onde tinha banheiro um banheiro para 2 mil pessoas onde não tinha estrutura para as pessoas dormirem, comerem, beberem água. O exército falou isso e quase 2 mil pessoas aceitaram entrar no ônibus nos ônibus para serem presos inclusive até hoje ainda estarem presos alguns desses. O exército cumpriu a ordem judicial e o que aconteceu a partir do deslocamento das pessoas não cabia mais a responsabilidade do exército. Não, tudo bem. Então vou refazer aqui a pergunta. Tinham quase 2 mil pessoas em frente ao QG. Tinham lá mais de 50 ônibus. O senhor afirmou aqui que conseguiu pegar essas quase 2 mil pessoas e colocar dentro de mais 50 ônibus sem um incidente, sem nada. sem uso de força. Nenhum, graças a Deus. Como é que isso foi feito? O que foi que foi prometido? Como é que esses manifestantes entraram sem questionar, sem ter incidente, sem ter negativa? A negociação foi muito bem conduzida pelos negociadores da Polícia Militar e explicaram tanto é que ontem na Câmara os deputados... A Polícia Militar explicou para quem? Para os manifestantes. Eu expliquei que essa fase de desocupação, essa operação de desocupação, ela é feita em três fases. A primeira fase é o isolamento da área. A segunda fase é a negociação. Se a negociação não der certo, a terceira fase é o investimento. Felizmente, a negociação deu certo e não houve necessidade de investimento. As pessoas embarcaram nos ônibus e é prova disso que ninguém chegou machucado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas. e busque e busque e busque e busque O que é isso?